Fala aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez seu amigo Carlos Magioli, eu venho com a encomenda esperada por mim, já há um bom tempo, eu fiz a solicitação de um CS, do receptor CS para canais, o nome disso aqui é o GT Media, entendeu, V7S HD, comprei no AliExpress, vou fazer a abertura aqui agora da sacola aqui, abri a sacola aqui, daqui a pouco eu volto, deixa eu pegar uma faca, ou uma, não, acho que isso aqui dá, isso aqui dá, vamos abrir o sofrimento aqui, entendeu, deixa o papai abrindo aqui, que é muito esperado já por esse receptor, entendeu, muito esperado já, eu comprei no AliExpress, e eles, na parte que eles entregam no Brasil mesmo, entendeu, é fornecido, a encomenda já está aqui num, num, galpão deles aqui, de mercadoria, só é mandado via PAC, correio né, receptou isso aí ó, GT Media né, entendeu, VS, V7S HD, entendeu, aí na caixa direitinho, a caixa ela não vem lacrada, não vem com lacre nenhum, entendeu, fazendo agora aqui a abertura dele aqui ó, manual, entendeu, manual em inglês, manual em inglês, entendeu, vamos pegar aqui, deixar de lado o receptor um pouquinho, mostrar pra vocês aqui, o cabo HDMI, entendeu, cabinho HDMI, HDMI, a anteninha, GT Media né, Wi-Fi, aí vem, a GT Media também ó, carregador, entendeu, e o controle, controle, controle show de bola, bonito, tem mídia também, entendeu, agora vamos olhar o receptor, ele é bem pequenininho, ele é pequenininho demais, ele deve ter o que, 10 centímetros de profundidade né, e 15 de largura, e 15 de largura, entendeu, vou abrir ele aqui pra, pra ver, aqui, acertou, calma aí, aqui ó, atrás ele vem uma entrada pra antena, entrada da HDMI, e R, né, é, áudio e vídeo, deve ser, e a entrada pro USB, e na frente vem também a entrada pro USB, se você quiser botar pendrive, alguma coisa assim né, na frente botão de power, botão seletor de canais né, mais e menos, muito pequenininha né, vamos ver se vai funcionar, do jeito que, que é esperado, valeu galera, aí depois eu venho com um vídeo aí, fazendo aí, a, a instalação dele, e o funcionamento, valeu, vocês gostando do vídeo aí ó, dá um abraço, é, manda, dá um joinha, entendeu, não esqueça aí, de assinar lá o sininho de notificações, e se inscrever no canal, valeu, um abraço aí, do seu amigo, Carlos Maggioli.